O Poder do Divino no Ser Humano Capítulo 2 Todo mundo possui um elemento de genialidade. Quando percebido e disciplinado, este elemento pode possibilitar a realização de feitos valorosos e a prestação de grandes serviços à humanidade. Quando as grandes reservas de energia e ambição inexploradas são liberadas em expressão e ação, podem proporcionar um enorme impulso para o sucesso. Quando guiadas pelo amor à humanidade e incorporadas ao caráter, as sementes da bondade do divino no ser humano dão o poder de se viver uma vida de valor e significado. Ao longo dos anos, descobrimos vários dos segredos que revelam o divino no ser humano, desbloqueiam suas energias, despertam o gênio e acionam os poderes de persuasão capazes de transformar o negativo em positivo. Neste livro, muitos dos segredos que iluminam o caminho da ambição e da realização vão ser revelados a todos que desejem uma vida proveitosa e significativa e estejam prontos para aceitar orientação. Você verá o poder da persuasão positivo demonstrado na vida de um homem que obteve grande riqueza, mas uma compreensão espiritual ainda maior. O reconhecimento e aplicação de todos os grandes poderes discutidos neste livro são fundamentais para o sucesso financeiro. São igualmente importantes para quem alcançou grande riqueza e quer compartilhá-la de forma sábia. A filantropia é uma grande responsabilidade, especialmente quando se pode disponibilizar fundos e subsídios. Sempre existe a possibilidade de que a doação a um indivíduo ou instituição seja prejudicial, deixando as pessoas dependentes de algo a troco de nada, privando-as da oportunidade de desenvolver seus melhores potenciais. Os poderes descritos neste livro devem auxiliá-lo a encontrar o caminho para a felicidade, desenvolvendo um amor maior por seu país, com paixão por seus semelhantes e reaquecendo o desejo de perpetuar o sistema norte-americano da livre iniciativa. Com isso em mente, vamos apresentá-lo a um homem que conhecemos pessoalmente e cujo talento para os negócios testemunhamos muitas vezes. Ele é um excelente exemplo de alguém que compreende sua responsabilidade de ajudar a humanidade e compartilhou sua experiência de vida, seus recursos financeiros e seus talentos com um vasto número de pessoas. Muito do que é narrado neste capítulo foi compilado por Napoleão e o nos dez anos de parceria com este homem. Outros fatos foram observados pelo autor e editor em diversas ocasiões, tanto públicas como particulares. Vários integrantes da equipe desse homem forneceram informações adicionais. Independentemente da fonte, acreditamos que a história de W. Clemente Stone seja o melhor exemplo do poder do divino no ser humano e de como ele pode trabalhar em prol do indivíduo e beneficiar a humanidade. As conquistas de um homem, bem no início da vida, W. Clemente Stone teve uma visão de quem ele era e do que queria da vida. Ele se auto-intitula vendedor. E é isso que ele é. Por muitos anos, Stone foi presidente da Combinete Insurance Company of America e de suas três subsidiárias integrais. Combinete American Insurance Company, de Dallas, e a Stone Insurance Company of Massachusetts, em Boston, e First National Casualty Company, de Fondulac, Wisconsin. Também é diretor da Alberto Cover Company. Alguns anos atrás, Stone promoveu a fusão da Combinete com a Ria Insurance, formando a gigante dos seguros a um corporation, da qual é presidente. Stone é um super vendedor, mas, mais do que isso, é um homem que se dedica ao ideal de compartilhar. Ele adora dividir tanto a riqueza material quanto a espiritual. Não só é um executivo de negócios, mas também um líder da sociedade civil, autor, editor e palestrante. Nascido em Chicago, Stone mora com a mulher no subúrbio de Unética, em Illinois. Seus principais interesses filantrópicos concentram-se nas áreas da saúde mental e do bem-estar dos jovens. Boa parte de seu dinheiro e energia foram investidos na reabilitação de delinquentes juvenis e presidiários. Stone ajuda a treinar assistentes sociais para trabalhar com os jovens. Profundamente religioso, por duas vezes foi curador da primeira igreja presbiteriana de Evanston, que é o máximo período consecutivo que o regimento da igreja permite. Stone é detentor dos títulos de doutor honoris causa em jurisprudência do Monmolte Colégio Doutor em Humanidades da Academia de Artes de Interlochem. Você há de convir que é um grau impressionante de conquistas, e há de observar que não discutimos projetos concluídos e planos para o futuro, pois as atividades atuais de Stone são mais que suficientes para esclarecer nosso ponto de vista. Sabemos que toda sua obra filantrópica é pesquisada em detalhes pela Fundação W. Clemente e Jacie V. Stone. Percebemos que Stone é um homem muito cordial, afável e compassivo, que desfruta a vida ao máximo. Sua gargalhada é singular, contagiante e sincera. É verdade que esse homem ganhou muito dinheiro, mas sua capacidade de ganhar dinheiro lhe deu sabedoria e poder para usá-lo de forma adequada em benefício do maior número de pessoas. Os primeiros degraus escada acima. Vamos dar uma olhada no início da vida de Stone para ver se ele herdou uma grande quantia que ajudou a construir seu vasto império. Queremos averiguar seus pensamentos para ver se ele contou com um grande golpe de sorte ou com a deusa da fortuna. Será que achava que o mundo devia sustentá-lo e que um dia ele ganharia algo a troco de nada? Você vai ver em primeira mão como Stone galgou a escada do sucesso. O exemplo dele pode acender em você a faísca do gênio com poder suficiente para atingir seu objetivo e garantir uma superabundância. A história dele pode ajudar a entender a necessidade de auxiliar os outros na proporção do sucesso que se alcança. Essa compreensão com certeza trará a alegria de viver uma vida com significado, objetivo e importância. O pai morreu quando Clemente Stone ainda era jovem. A vida não foi fácil para o menino e a mãe viúva. Ela virou costureira. Ele, jornaleiro, batalhando nas esquinas de Chicago. Intimidado pelos vendedores mais velhos. Um menino de seis anos tentou vender seus jornais no E-Less. Um restaurante da zona sul de Chicago, expulso diversas vezes, continuou voltando. O dono do restaurante admirou tanto a persistência que acabou deixando o menino fazer do E-Less um ponto fixo. O jovem Stone descobriu que podia vender jornais em hospitais com menos esforço do que nas esquinas. Percebeu que era mais eficiente e produtivo vender para um grande grupo de clientes potenciais concentrados num só lugar. Muitos anos mais tarde, adotaria esse mesmo princípio para vender seguros. Entrando com a cara e a coragem em lojas, bancos, escritórios e outras instituições de grande porte. Veja como ele usou o que aprendeu. Stone também descobriu algo ainda mais importante. A técnica de absorver os princípios de uma determinada situação ou problema. Relacionando e assimilando-os em três etapas. Estudo, pensamento e planejamento traço. De modo que servissem para enfrentar outros problemas e outras situações. Olhando para trás. Ele diz. Acredito que os princípios do sucesso estavam contidos em minha experiência de vender jornais quando menino. Esses princípios são. A seu ver. 1. Inspiração para agir traço automotivação. 2. Kino. 3. Conhecimento do ramo de atividade. Qualquer um que o conheça minimamente sabe que a Stone aplica esses princípios em todos os seus empreendimentos. Como bem analisem seus livros. O menino que vendia jornais não podia se arriscar a perder os centavos investidos ao adquiri-los. A necessidade inspirou a ação. É o que Stone chama de insatisfação inspiradora. Finalmente. Ele conhecia a atividade e dominava o Kino. Vender jornais repetindo as técnicas bem sucedidas que aprenderam. Ainda tenho em mim a memória daqueles dias sombrios. Escreveu anti-successis tentat never fails. Porque foi a primeira vez que lembro de ter transformado uma desvantagem em vantagem. É uma história simples. Hoje insignificante. Ponto. Mas foi um começo. Ele acredita. Assim como os autores. Que toda a diversidade trazem-se as sementes de um benefício igual ou maior. E que tudo é possível para as pessoas que cultivam uma atitude mental positiva. Ou, como ele chama, AMP. Ação em primeiro lugar. Das três partes que compõem sua fórmula do sucesso. Stone considera a inspiração para a ação a mais importante. Também acredita que a inspiração pode ser auto-induzida. Stone distribuiu milhões de livros. Revistas e discos inspiradores para jovens. Para seus funcionários. Acionistas. Escolas. Hospitais. Associações de veteranos e presidiários. Num único ano. Por exemplo. Dou mais de um milhão de livros. Discos. Revistas e panfletos inspiradores. Seus associados receberam. Durante suas longas turnês de palestras. Seminários de vendas ou trabalhos humanitários. Prestados à Fundação Napoleão. E ou muitos depoimentos valiosos e excepcionais de suas atividades. Observaram o planejamento cuidadoso e o esforço organizado que incentivaram outros filantropos a se interessar mais pela sociedade em geral. O mais importante é que nenhum desses projetos é voltado para o ganho pessoal ou tem um viés comercial. Você deve ter ouvido a expressão dar um tiro no pé para se referir a erros cometidos. Quando solicitado a citar alguns de seus erros. Ele respondeu. Quase perdi os pés de tanto tiro. A cada erro ou revés. Eu organizava o pensamento e começava a fazer algo a respeito antes que aquilo virasse parte de mim. Tenho certeza que as derrotas temporárias são o motivo pelo qual dou tanta importância a colocar os planos em ação. Quando alguma coisa dá errado. Às vezes é necessário revisar os planos. Depois disso, o plano tem que se converter em ação imediata. Humildemente, tenho que dizer que o hábito do faça isso agora. É um dos meus maiores ativos. Esse hábito é parte tão integral da minha vida que acredito que utilizo hoje com o mesmo afinco de quando estava fazendo meu negócio crescer. Não me refiro a decisões estabanadas. Você precisa ter tempo para juntar todos os fatos. Depois disso, não há motivo para adiar. Ainda me arrepio com o poder da ação. Porque a ação é uma parte vital do poder de persuasão em todas as relações humanas. Seu histórico escolar mostra que o sucesso inicial provocou uma situação que poderia ter restringido enormemente o pleno desenvolvimento de seus talentos. Você verá que ele reconheceu o erro. Mudou a maneira de pensar e colocou a descoberta em ação. Stone frequentou a escola secundária SEM, em Chicago, onde presidiu o grupo de debates. Com a mudança para Detroit, onde sua mãe comprara uma pequena agência de seguros, cursou o segundo ano na escola secundária do Noroeste. Nas férias de verão, aos 16 anos, Stone vendeu sua primeira pólice de seguro. No ano seguinte, abandonou o ensino médio, quando viu que poderia ganhar mais dinheiro vendendo seguros do que seu professor lecionando. Muitos personagens da história fizeram uma pausa temporária nos estudos e depois reconheceram a importância de uma educação formal. Foi apenas uma interrupção temporária. Logo percebi o valor inestimável. Ponto 2. O poder do divino no ser humano da educação. Como jovem corretor de seguros, Stone continuou os estudos nas escolas da Associação Cristã de Moços e também frequentou a Faculdade de Direito de Detroit por um ano e a Universidade de Noroeste por dois anos e meio. Vendedor adolescente. Tinha que trabalhar por muitas horas, às vezes até a tarde da noite, com pouco tempo livre para si. Ainda assim, seu jovem coração foi fisgado. Aos 21 anos, Stone casou-se com Jesse Tarsun, a namoradinha dos tempos do ensino médio. Para viabilizar os planos de casamento, montou sua própria companhia de seguros em Chicago, aos 20 anos de idade. A empresa, Combinei Registry Company, até hoje é comandada por Stone e diversificou suas atividades. Diz ele, o amor é a maior motivação de todas. Stone abriu sua empresa com capital de US$ 100,00, sem dívidas, e alugava uma saleta por US$ 25,00 ao mês. Em sua carreira, Stone amealhou uma fortuna de milhões de dólares, boa parte doada para causas nobres. Com os negócios prosperando na década de 1920, ele montou uma força de vendas em âmbito nacional. Em 1931, os Estados Unidos sentiam os efeitos da grande depressão, e ele também. As vendas de seguros despencaram, e ele se endividou. Stone logo superou esse obstáculo. Deu um jeito de representar outras três companhias de seguros. Incitou os vendedores a vender uma nova policy com um prêmio mais alto e desenvolveu um eficiente programa de treinamento de vendas. Sua equipe de 135 vendedores bem treinados foi ampliada para mil, devidamente doutrinada com técnicas bem sucedidas. O faturamento cresceu, e ele logo se livrou das dívidas. Em 1939, já havia aperfeiçoado seu sistema de sucesso que nunca falha e também adquirido o que chama de filosofia de vida. Em 1956, Stone comandava a maior empresa de seguros de saúde e acidentes dos Estados Unidos. Desde então, a combination insurance vem mostrando um crescimento consistente e sua entrada no ramo de seguros de vida ilustra mais um dos princípios de Stone. Tudo organismo cresce até chegar à maturidade. Hoje, estaciona e morre, a não ser que ocorra um renascimento e uma nova vida, com sangue novo, ideias novas ou uma atividade nova. Todo mundo tem uma filosofia. Quando pediram que definisse a sua, Stone respondeu, primeiro, Deus é sempre bom. Em segundo lugar, a verdade sempre será a verdade, independentemente da falta de entendimento, da descrença ou ignorância. Terceiro, o homem é produto de sua hereditariedade, ambiente, corpo físico, mente consciente e subconsciente, experiência e situação e direção específicas no tempo e no espaço, e algo mais, inclusive poderes conhecidos e desconhecidos. Ele tem o poder de afetar, usar, controlar ou se harmonizar com tudo isso. Em quarto lugar, o homem foi criado à imagem de Deus e assim dispõe do poder, conferido por Deus, de dirigir seus pensamentos, controlar suas emoções e comandar seu destino. Em quinto, a fé religiosa é uma experiência dinâmica, viva e crescente. Seus princípios universais são simples e duradouros. Por exemplo, a regra de ouro traço trate os outros como gostaria de ser tratado por eles. Traço tem um conceito simples e duradouro e sua aplicação é universal. Mas, para se tornar viva, tem de ser posta em prática. Em sexto lugar, acredito na oração e no poder milagroso da prece. Compartilhando sucesso. Durante dez anos, Stone foi o administrador dos negócios de Napoleão e O. Uma parceria valiosa para ambos e cujo valor ficou óbvio para todos que os conheceram. O que Stone sentia pela parceria revela muito sobre si mesmo. Ele contou, Ganhei Pense e Enriqueça, de Napoleão e O, em 1937. Sua filosofia coincidia com a minha em tantos aspectos que mandei um exemplar do livro para todos os meus representantes. Aí, coisas maravilhosas começaram a acontecer. Meus vendedores começaram a se tornar super vendedores. A ficar ricos. A levar felicidade para seus lares e a tentar fazer do mundo um lugar melhor de se viver. É compreensível. Porque Pense e Enriqueça motivou mais pessoas para o sucesso do que qualquer outro livro do gênero. Em 1952, conheci Napoleão e o pessoalmente. Eu o incentivei a sair da aposentadoria por um período de cinco anos. Ele concordou com uma condição, que eu administrasse seus negócios. Aceitei. Mesmo muito ocupado ampliando minha companhia de seguros, percebi que é muito raro que ao longo de sua vida uma pessoa consiga afetar a vida de milhares de pessoas da sua geração e das gerações futuras para o melhor. Hoje não é mais verdade que, se você fabricar uma ratoeira melhor, as pessoas vão fazer o fila para comprar. Independentemente do quanto o seu produto ou serviço seja bom. Ponto. Ele vai ter que ser vendido. Sou vendedor por vocação. Por isso, senti que podia ajudar a espalhar a filosofia da realização norte-americana conforme ensinada por Napoleão e o em seus livros e assim prestar um serviço relevante para a humanidade. Agora, sempre compartilha com os outros uma parte do que você tem. Aquilo que fica cresce e se multiplica. No meu esforço de ajudar os outros em minha parceria com Napoleão e o, fui abençoado dez mil vezes. Ponto. Mais do qualquer um poderia imaginar ou merecer. Demorou dez anos para realizarmos a tarefa que nos impusemos. Nesse período, toda a minha vida mudou. Minhas empresas prosperaram além da imaginação de qualquer um que não tenha aprendido sobre a arte da motivação e o poder de uma atitude mental positiva. Entrei para o negócio de palestras, livros e ensinamento das lições de um grande filósofo e professor. Napoleon Hill. Mas o mais importante é que coloquei esses princípios em prática. Stone aplicou os princípios do sucesso com um fervor igualado por poucos. Se é que por alguém. Também ensinou os princípios a milhões de pessoas nos best-sellers Atitude Mental Positiva, The Success System, The Never Fails and The Other City of the Mind. O outro lado da mente, em palestras para milhares de pessoas e mediante o apoio incansável a organizações profissionais, cívicas, educacionais, filantrópicas e juvenis. Ganhou 19 títulos de doutor honoris causa de importantes universidades e faculdades e literalmente centenas de organizações lhe conferiram prêmios especiais. Stone recebeu prêmios humanitários de organizações religiosas protestantes, católicas e judaicas, bem como da Cruz Vermelha Norte-Americana. Foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Ganhou a medalha de honra da nação Navajo. Recebeu o prêmio Oratio Algeria e é membro do Conselho de Curadores da Fundação Presidencial James S. Brady. Apesar dos prêmios que Stone e as organizações que apoiou numa vida dedicada a ajudar os outros estejam na casa das centenas, as realizações de que ele mais se orgulha resultaram da aliança com as organizações de apoio aos jovens e do trabalho no sistema penitenciário norte-americano. Com essas associações, ele tocou pessoas que precisavam desesperadamente de incentivo positivo. Pessoas cujas vidas mudaram para sempre e para melhor graças a sua influência. Ele recorda, vi estudantes pobres se motivarem a ser bons acadêmicos ao colocar em prática os princípios do sucesso. Vi jovens enrolados com a lei se tornarem bons cidadãos e vi usuários de drogas darem uma virada de 180 graus em suas vidas. Dando palestras e impresões, vi homens e mulheres decididos a mudar o curso de suas vidas para o melhor. A reincidência entre aqueles que se motivaram a ler livros de autoajuda proativos caiu para 16%, enquanto os registros da população carcerária em geral mostram que, de cada 100 pessoas presas e libertadas, 49% voltam a ser presas. Em meu trabalho junto a associações de saúde mental, como a Fundação Meninger e a Associação Nacional para a Saúde Mental, vi várias vidas humanas serem salvas ao se evitar o suicídio de pessoas com inclinação para isso. Essas maravilhosas associações oferecem esperança aos desamparados de zonas carentes de nossas cidades. Os desfavorecidos são motivados a alcançar o sucesso e a estimular o respeito à lei e à ordem em suas comunidades. Mas, acima de tudo, houve gente que aprendeu a evitar doenças mentais e manter a boa saúde da mente, buscar orientação divina e fazer a coisa certa porque é o certo. Agora, o maior serviço que posso prestar a você, leitor, ou a qualquer outra pessoa, é motivá-lo a aprender e aplicar os princípios encontrados neste livro. Decor esses princípios e aplique-os, porque o autor, Napoleão e eu, tem o poder de motivá-lo a alcançar quaisquer objetivos definidos que você tenha, desde que não violem as leis de Deus e os direitos de seus semelhantes.